Estamos aqui para prestigiar os grandes games produzidos no Brasil Agora nós vamos falar do jogo Dig Away Que cabe um caminho da empresa DigiTen Dá muito trabalho fazer um game Dá muito trabalho, principalmente só com duas pessoas Duas pessoas, cara, vocês conseguiram essa qualidade toda Duas pessoas? Duas pessoas, eu e meu sócio Daniel, nós somos a DigiTen E em um ano e meio a gente criou o nosso Dig Away E no mês que vem, em novembro, a gente vai ver o resultado desse trabalho todo O lançamento dele vai ser em novembro, então? Em novembro vai estar disponível para iOS e Android Tanto os telefones quanto os tablets Ah, bacana, bacana E fala um pouquinho desse jogo, qual é a proposta dele, como é a história? Ok, você, esse personagem aqui, ele é como se fosse um Indiana Jones meio velhinho, barrigudo E a ideia é que você tem que descer sempre Você nunca sobe Então... Ah, foi isso é Dig Away, vai cavando Dig Away é um trocadilho com as palavras Porque Dig Away é você vai cavar o seu caminho E Away é a beça, né? Tipo, cave a beça ou cave o caminho E o que acontece é, você tá sempre descendo Não dá pra subir, então você tem que pensar muito em qual caminho você vai passar Ah, eu também, você vai cavando, as coisas vão caindo também Vão acompanhando ele No começo é bem simples No começo vai ser só cavar essas pedras Essas terras, mas depois vão ter inimigos Saco, morcego, gelo Pra você ver que que loucura que acontece mais pra frente É um jogo 2D As skins, fases, os updates que a gente vai der Aí galera, procura a Dig Away ou procura a empresa pra ganhar isso? Procura o nosso Facebook, o Digitem Então, ó, procura o Facebook da Digitem Quem comprar o jogo ganha uma skin personalizada É, ó, as skins novas que a gente vai lançar E updates, a gente vai dar uma atenção especial em quem ajudar a viralizar o projeto Cara, eu tô impressionado com a qualidade da animação dos jogos, cara Tão de parabéns, tá bonito mesmo Os bonequinhos, os personagens A qualidade da animação em si Estão de parabéns, viu? Muito obrigado A gente tá fazendo o máximo pra mostrar Que a galera indie nacional Não tem nada de menos do que os grandões aí É mesmo E as empresas grandes estão lançando Games India também Estão vendo que o mercado tá crescendo, né, cara? E estão querendo nominar o nicho Mas você vê que a qualidade aqui não perde pra ninguém, não Eu tô impressionado A qualidade dos jogos em relação aos outros anos Vocês realmente estão parabéns, cara Obrigado Essa é a primeira vez que a gente expõe E assim, a gente tá muito satisfeito O Brasil Game Show tá abrindo muitas portas pra gente Contatos Agradecer a imprensa aí Os podcasts, os vídeos, os youtubers Tá todo mundo dando uma atenção muito especial pra galera brasileira Olha que coincidência Um dos nossos sócios aqui O Subject trabalhou com o companheiro deles aqui Ele trabalha, né, ainda Trabalha com o companheiro Ele é pequeno, rapaz Lá de Belo Horizonte também É, o Sérgio Nunes é amigo ali Queria dar um abraço aí pro Sérgio É um brother nosso Já fez alguns projetos com a gente É um amigasso da Digitern E assim, é um companheirão nosso Cara, muito obrigado Estamos em novembro A gente quer ver esse game aí Bombando Valeu